E olha só, muita gente teve que aprender a usar a internet neste período de pandemia para vender. Mas tem gente que ainda está apanhando com o marketing digital, viu? Vender perfumes pela internet, algo impensável por estes empresários que têm um negócio na área de perfumaria em Rio Preto há 20 anos. Eles sempre foram defensores da venda feita assim pessoalmente, mas o coronavírus mudou muita coisa na maneira de pensar deles. E aí chegando essa pandemia, e aí agora? Então aí buscamos recursos através do Sebrae, buscamos informações através do Sebrae para que possamos tentar, de uma certa forma, fazer essa venda pela internet. A principal dificuldade foi aprender a lidar com o público, que diferente da venda presencial, tem outras necessidades. Elas veem a rede social de uma forma diferente, ali você acaba querendo até um vínculo de amizade, que eu falo que pessoas gostam de pessoas, então não pode mais ter aquela coisa assim, empresa-cliente. Então você tem que ter onde esse responder, onde esse dar atenção maior é fundamental. As vendas pela internet não são uma novidade, mas muitas empresas não conseguiam ver como poderiam ter sucesso utilizando essa ferramenta. Mas com a pandemia, agora todo mundo foi praticamente obrigado a mergulhar nesse universo digital de aplicativos, plataformas e redes sociais. A Lígia tem uma empresa de comunicação e tem recebido pessoas com muitas dúvidas em como utilizar as redes sociais para melhorar as vendas. Ela alerta que, antes de tudo, a empresa precisa deixar bem claro o tipo de serviço que oferece. Logo que a pessoa entre na sua rede social, no seu site, ela já entenda exatamente qual é o seu propósito, que dor você resolve daquele público-alvo. Então isso tem que estar muito claro. Ela ainda alerta que, nesse período, a ideia não é ter um grande volume de vendas, mas criar vínculo com os clientes. Você pode contar até a história da sua empresa, esse storytelling que a gente fala, é algo que conecta. Você pode falar as informações corretas a respeito do coronavírus e você falar também o que a sua empresa está fazendo com medidas de saúde e higiene para que você esteja atuando de forma correta. Então esse tipo de informação reforça a sua marca. Não gera uma venda direta nesse momento, mas ajuda isso a acontecer lá na frente. Para ajudar esses empresários, o SEBRAE oferece cursos online para quem quer utilizar a internet nos negócios e não sabe como. São mais de 100 cursos online e que podem ser aquela luz no fim do túnel para quem ainda não aprendeu a dominar o marketing digital. Principalmente nessa área de marketing digital e e-commerce, o SEBRAE tem diversos cursos gratuitos através da nossa plataforma EAD, do Ensino à Distância. E principalmente nesse cenário de crise, todos os nossos cursos estão gratuitos. Tá aí então, buscar informações e se qualificar, com certeza vai ajudar você a superar essa fase de crise que a gente vem enfrentando. Então planeta empieza.